Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo bem com vocês. Depois de um longo período aí sem postar vídeo, gente, porque eu estava resolvendo algumas coisas, vai ter novidades aí no canal, aguardem os próximos vídeos que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas vamos começar então aqui, né, falando da nossa receita de hoje. Nossa, Cassio, uma farofa fria, eu já vi muitas receitas. Gente, essa receita, quem me ensinou, né, quem ensinou aqui a minha família, foi a minha prima Gisele. Ela que fez a primeira vez, a gente adorou essa farofa, gente, é maravilhosa. Sabe, você coloca na geladeira assim, você gosta, você vai gostar, certeza, de comer ela assim, ó, direto, sem precisar acompanhar nada, gente, nem arroz, nem churrasco, nem nada. Porque ela só, por si só, bem geladinha, então, gente, é deliciosa. Então, sem enrolar muito, você já deve fazer o quê? Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho de notificação pra você não perder os próximos vídeos que vêm por aí. Estou aguardando você nos próximos vídeos e nas novidades. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Pra começar, já tenho aqui tudo já cortado aqui, picadinho. Aqui nessa tigela, não vou nem cortar esse vídeo, vai ser direto. Aqui nessa tigela, eu tenho 250 gramas de farinha de milho e 250 gramas de farinha de mandioca. Já coloquei aqui, misturadinho aqui. E aí vou colocar uma luva, porque você pode fazer tanto, né, usar, utilizar as mãos aí, ou utilizar a colher pra misturar. Eu prefiro utilizar a mão, ficar bem misturadinho. Aí aqui, ó, aqui eu tenho uma cebola pequena picada. Já vou colocar direto aqui que já vai misturar. Você vai ver como que essa receita é rápida, gente. Receita de Natal, prática, rápida. Você não vai ficar precisando enrolar na cozinha, sabe, na hora do Natal. A gente fica até tarde na cozinha fazendo. Aí tá quase na hora já de virar, no Natal, meia-noite, você ainda tá preparando aí. Então, sem enrolação, faz antes. Deixa na geladeira gelando. Quanto mais tempo ela ficar gelando, descansando na geladeira, mais gostosa fica. Vai por mim que você vai gostar dessa dica. Agora eu vou colocar tomate picado sem semente. Aqui eu tenho dois tomates médios. Duas cenouras médias também. Pimentão, eu tenho dois pimentões. Um vermelho pequeno e um verde pequeno. Bem picadinho e pequenininho. Ah, mas Cassia, tem certos ingredientes que você tá colocando que eu não gosto. Então você pode substituir. Ou então, simplesmente não coloca. Pimentão, eu não gosto de pimentão, então eu não coloco pimentão. Só que o pimentão dá um sabor tão gostoso, gente, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Até quem não gosta, vai começar a gostar. Porque a gente só farofa é um sucesso. E aí eu vou colocar uma lata de milho. Se você preferir, também pode colocar ervilha. Eu não gosto de milho, coloque ervilha. Aí fica a seu critério. Vou colocar também, que fica a seu critério, um pacotinho aqui, ó, de tempero. Deixa eu colocar o prato aqui. Um pacotinho de tempero para salada. Mas se você não quiser, igual eu falei, não precisa. Eu vou colocar porque eu gosto do sabor. Ah, mas se eu sei que faz mal, não dá. Gente, eu quase nem uso isso daqui. Eu vou usar nessa farofa porque ela é o ingrediente que vai na farofa. Mas se você não quiser, não coloque. Vou colocar aqui um pacotinho que eu já vou misturar tudo. Vou colocar também cebolinha. Bastante cebolinha picada, gente. Ah, eu adoro, gente. Essa farofa é muito boa. Não precisa ser só de Natal. Pode fazer no churrasco também que dá super certo. E aí eu vou colocar aqui, ó, pimenta do reino. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de azeite. Tá até acabando o azeite aqui, ó. Coloca um azeite de qualidade. Ah, não gosto de azeite, não uso azeite. Coloca um pouquinho de óleo, mas cuidado, um pouquinho só. Eu prefiro que seja o azeite, que é mais gostoso. Mas não quiser não. E aí, como eu coloquei um pacotinho de tempero, tem azeitona, outras coisas que já tem sal, eu vou colocar só um pouquinho de sal mesmo. Mas aí na finalização você prova, vê se tá ok. E aí você coloca mais um pouquinho se precisar. E também eu vou colocar aqui suco de um limão grande. Mas também o limão é a gosto, tá? Eu não gosto de muito azeite. Então não coloca, você coloca um pouquinho. Ah, não quero colocar, então não coloca. E aí, ó, depois que você colocar aqui, você vai misturar bem. Coloca numa travessa grande. E dê pra você misturar bem, gente. Ai, eu já tô aqui, ó, com água na boca. O sabor é incrível. O sabor é incrível. Bom, galera, então voltei aqui depois de misturar bem a farofa, sabe? Agregar todos os ingredientes, gente. Olha só esse resultado, galera. E aí, na hora de você servir, você pode decorar, colocar tomate em rodelinha, ou então tirar a casquinha do tomate ali, ó, e colocar, fazendo uma flor. Ou pode colocar batata palha, uva passa. Ih, gente, tem um monte de jeito de você decorar sua farofa aí, que vai ficar, ó, show de bola. Vai ser sucesso aí na sua mesa. Olha só o resultado. Coloquei aqui três cerejas. Cereja é aquela encalda mesmo que a gente compra. E aí, eu vou passar agora, nessa vasilha mesmo, né? Porque eu não vou tirar daqui, não. Um plástico filme, né? Ai, Cassa, mas olha, plástico filme eu compro, só que ele é o O pra tirar. O que é que eu faço? Eu deixo ele no armário, é péssimo pra tirar. Deixa na geladeira. É, mais especificamente, assim, no freezer, sabe? A hora que você for tirar, ele sai passinho, gente. Olha, eu deixo ele na parte de baixo mesmo, não coloco no freezer, não. E ele gelado, ele solta mais fácil aqui as pontinhas e não fica rasgando, sabe? Grudando, olha só. Ó, facilidade, gente, facilidade. Agiliza a comida, agiliza na cozinha, que é bem mais prático. E aí, ó, vou pegar aqui, vou abrir direitinho. E aí, vou passar o plástico filme e vou deixar na geladeira aí, ó. Coisa de uma hora e meia, duas horinhas aí, antes de servir, gente, que fica... Ai, gente, fica muito bom, maravilhoso. Cortar aqui um pedaço. Agora vou partir pro outro lado. Prontinho. Então agora é só seguir a dica da geladeira e aproveitar a sua farofa. E eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Eu aguardo você nos próximos vídeos. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não deixe de fazer a farofa, hein? Porque, ó, hashtag sucesso. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.